Voltando ao assunto aqui do dia, do caso do acidente do Anthony de Oliveira, de 23 anos, uma fatalidade, um jovem que acabou morrendo neste domingo aqui em Dourados, ele que estava internado desde sábado por conta de um acidente grave em que ele foi vítima no município de Amambai. Ele não resistiu aos ferimentos e por conta disso o corpo dele foi transladado para a cidade de Amambai, onde ele morava neste domingo e foi sepultado agora há pouco no cemitério municipal Crepúsculo. Conforme o boletim de ocorrência, ele chegou a ser socorrido, mas devido às gravidades foi transferido aqui para Dourados, onde ele não resistiu aos ferimentos. A polícia fez um teste de bafômetro no motorista do veículo que bateu no jovem e deu negativo para álcool. As autoridades, ele disse que desrespeitou a placa de preferência de pare e acabou invadindo a preferencial e atingindo o jovem. O caso, ele foi registrado na delegacia como homicídio culposo na direção de veículos automotor na delegacia de Amambai. Infelizmente, aí um jovem que perdeu a vida num acidente de trânsito. É com você aí no estúdio, Rodrigão. Bom, obrigado, viu, João. Pelas informações, celebre aí o dia frio, né? Se aqueça bastante. Mais informações dessa tragédia estão lá no nosso site, tá bom? Obrigado a você e ao Eros Montiel.